E acesse o site do nosso parceiro reddot, reddotdg.com, e fique por dentro de tudo. E aí? Agora vou só um vídeo rápido aqui só para mostrar o nosso formador de equipe. Se você vir aqui para selecionar champ, como eu estou fazendo aqui, era aquele mesmo botão de grupo, aquele pre-made, o chamado pre-made. Então, aqui está com o time, você vai escolhendo, top lane, mid lane, bottom lane e jungle. Como você vê, ele vai mudando de posição no mapa. Depois você seleciona sua role, assassino, fighter, mage, marksman, suporte ou tank. Conforme você seleciona, o cara vai saber o que você já sabe dentro do jogo. Mesmo aqueles, por exemplo, timo tank, né? Tipo, ele é a P, mas você está federitando. Você já está mostrando o que você quer fazer. Aí você procura para achar novos times, outro time. E ele vai começar a procurar. Primeiro, antes disso, você tem que selecionar as posições dele. Então aqui, eu não selecionei de nenhum. Colocando aqui, na posição top lane, eu quero procurar um top lane. No segundo, eu quero um mid lane, porque eu sou jungle. Então, um bot lane e outro bot lane. Aí eu posso procurar. Aí eu já acho, Shane, Raven, Alistar. Mas eu não quero essa V, eu quero ADC. Então, tira, procura outro. Então, ele está tirando aqui, e está procurando outros que estão querendo essa posição. Então aqui, troquei três. E você pode sair. Aí, se você colocar no solo query. Aí você seleciona seu champ. Qualquer um que você quiser. Soraca. Aí você coloca aqui na bot lane e suporte. Aí minha master, Runa. E procura grupo. Aí ele vai começar a procurar. Só que ao invés de... Aí você mandar, vamos dizer assim. Ter aquele pre-made, vamos dizer assim, né. Você vai... Entrar em algum outro pre-made. Mais ou menos assim. É... Quando achar aqui. Vai demorando um pouquinho. Aí, achou. Aí você... Aceita. Aí, ó. Eu entrei num time. Que o líder é esse primeiro cara, ele. Tem até o simbolozinho. E aí, eu posso selecionar se eu estou pronto ou não. Ou se eu quero achar outro grupo, ou se eu quero sair. Então, achando outro grupo... Olha lá. Achando outro grupo. Aí, pronto. Estou pronto. Mas eu não quero. Quero achar outro grupo. E é isso aí. Então, esse é o novo formador de equipe. Espero que tenham gostado. Eu mesmo gostei muito. Então, fique ligado aí. Se gostou, dê um like. Se não gostou... Favorito. Beleza, então. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho